Música Maravilha, um grande abraço, muito boa noite para você que a partir de agora já está conosco, já está nos espiando. Seja muito bem-vindo meu amigo, muito bem-vinda minha amiga, final terça-feira é dia de dar aquela espiada. Olhou no relógio, deu 10 da noite, é o nosso espia esporte, sempre com tudo do futebol paraense. Vamos falar de muitos assuntos, tudo sobre o título do Pai Sandu, sobre o Pai Sandu também na decisão da Copa Verde. Tivemos a sequência de 4 repais, onde o Pai Sandu obteve o êxito, tanto para chegar à final da Copa Verde, quanto para a conquista do título do Parazão. O Remo não conseguiu mais o objetivo e mais competições em que disputou, já tinha sido eliminado na Copa Verde, na Copa do Brasil. E mais do que isso, as projeções para o futebol do Pará, em especial o Remo e o Pai Sandu. Claro, teremos também a Série D, com o Cametá, com o Águia, mas em especial para o Remo e o Pai Sandu, que nesse fim de semana, no sábado, já estreiam no Campeonato Brasileiro. O Pai Sandu na Série B, o Remo na Série C e olha, já começando com muitas emoções. O Pai Sandu jogando sábado, 4h30 da tarde, na Vila Belmiro e o Remo, sábado também, 5h da tarde, no Baenão, contra o Volta Redondo. Ou seja, os dois no sábado, praticamente ali no mesmo horário. Então vem com a gente a partir de agora, já aqui com os nossos convidados, comentaristas, analistas, jornalistas, Pedro Paulo Palestrini e Fábio Miranda. Já para a gente bater essa bola, falarmos tudo sobre o nosso futebol com a sua participação. Vamos dar sua mensagem. Temos muitos prêmios hoje, hein? Muitos prêmios como sempre. Temos o kit aqui bacana, o nosso amigo Jamison Amaro. Alô, Jamison! Grande abraço ofertando o kit com os produtos, tá certo? Tem camisa, tem sandália, tem a bola, não é isso? Tem de vários clubes aí do Brasil. Mande a sua mensagem para participar conosco. Tem a cesta básica do Baratão no Aurá, no Distrito e no Paar. Manda aí sua mensagem. Também vai ter uma cesta top. E temos também para você, torcedor do Leão e do Papão, o alinhamento e o balanceamento em Tonicar, também conosco, ofertando para a galera nesse clima de estreia no campeonato brasileiro, já no próximo fim de semana. Eu aproveito e faço o convite para você. Se inscreve aí no canal, está bombando o nosso canal. Muito obrigado pela enorme audiência. Todos os dias, 10 da noite, no nosso canal no YouTube, vai lá, espia.tv. Claro, também na TV aberta, no canal 16.1. Muito obrigado pela audiência e na NET TV, no canal 24, está certo? Aqui no nosso cenário do espia, para pedir o boa noite do Fábio Miranda e do Pedro Paulo Palestrini, começando com você, Palestrini. Rapaz, o homem está no estilo, está com tudo. Vamos brindar, né, meus amigos? Um grande abraço. Deixa eu aqui dar um brinde. Vamos lá, vamos lá. Uma palestra com o Fábio Miranda, porque tem muitos assuntos. Grande abraço, palestra. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Jorge Anderson. Boa noite, Fabio Miranda. Boa noite a todos que estão nos espiando. E também o pessoal da Técnica Baby e Jonathan Rocha. Pois é, Jorge e amigos, o assunto não para. Primeiro, o assunto do momento era a sequência de quatro repazes, por dois campeonatos diferentes. Copa Verde, fase semifinal. E o campeonato paraense, né, a grande decisão. Então, o que já dá para tirar, assim, de um aparato geral, um resumão desses quatro repazes, que foi uma... comentamos anteriormente, em programas atrás, foi uma overdose de repazes, né, quatro repazes no mesmo mês. Então, o resultado desses confrontos entre Paysandu e Remo, querendo ou não, vai trazer resultados, né, para cada um, tanto Paysandu, como conseguiu o objetivo melhor, né, foi campeão e classificou-se diante do maior rival, o Clube do Remo. Um ânimo para o início da Série B. Para o Clube do Remo, uma certa pressão maior do que no Paysandu. Não é que no Paysandu não vai ter pressão, vai ter, com certeza, porque a Série B, nível mais difícil, e o Paysandu, de cara, pega logo o Santos, que é considerado o clube favorito, não só o acesso como ao título da Série B, o jogo na Vila Belmiro. E, mesmo com portões fechados, tem aquela pressão em cima do Paysandu, para saber se o título paraense e a classificação na Copa Verde vai servir de alguma coisa, né. E, no caso do Remo, a pressão, porque vai ter que mostrar serviço, porque não obteve o êxito do título paraense, perdeu para o maior rival, e foi eliminado também pelo maior rival na Copa Verde, então não conseguiu nenhum dos objetivos, então fica aquela pressão maior, a torcida, com certeza, cobra a diretoria, cobra a comissão técnica. Então, os jogadores, apesar de ter mostrado muita garra no confronto com o Paysandu, vão ter que mostrar esse serviço redobrado diante do Volta Redonda no sábado, mesmo jogando diante da sua torcida no banhão. Perfeito. Fábio Miranda, boa noite, seja bem-vindo, que venha o Brasileirão. E, olha, o Sarrafo é lá em cima. A pressão é maior, o Palestrini já deu um toque aí na questão da pressão, que vai ser inevitável, porque, cá para nós, o nosso nível aqui é baixo, então a gente não pode também, né, mesmo o Paysandu campeão e tudo mais, a gente não pode se iludir. Muita coisa tem que melhorar, mesmo no Paysandu campeão. E no Remo mais ainda, Fábio. Seja bem-vindo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Palestra. Boa noite, você que está nos espiando nesta terça-feira, noite maravilhosa, para nós falarmos dos dois maiores times paraenses, paraenses, né, o Repá, que traz emoções, né, para todo o estado do Pará. E o Brasil se ligou, né, Palestra? O Brasil se ligou no Repá, foram quatro confrontos, e cansativo para os dois times, para a torcida também. Foram os comentários que a gente ouviu da imprensa esportiva, né, de toda a crônica esportiva, que, de qualquer forma, foi bom para o Paysandu, em questão de renda para a torcida, que é necessário para quem vai começar uma Série C, como o Clube do Remo, como quem vai também começar uma Série B para o Paysandu. Mas, ainda assim, é uma travessia perigosa para se começar uma competição nacional. O Clube do Remo, pela Série C, né, pega o Volta Redonda, o Volta Redonda vem com um time mais encorpado, um time, né, apesar de que o Remo também arrumou um time, né, que deu resultados, eu digo que o Remo deu resultados, foi um time aguerrido, um time que buscou o resultado a todo tempo, não foi aquele time que se acovardou, né, então, diante de um Paysandu que tem a responsabilidade, eu digo sempre, diante do Remo, a maior responsabilidade era do Paysandu por estar em uma Série B, né, então, toda a responsabilidade do Remo foi jogada para cima do Paysandu, por estar em uma Série acima, um time, né, que precisa estar muito mais bem preparado para enfrentar o Santos, que pega numa abertura de uma Série B, que vai ser dificílimo, o Santos vem e busca, como disse o Palestra, não só do acesso, mas de ser campeão da Série B, porque até em título de honra para o Santos, ou para qualquer time que cai da Série A como os grandes... E o maior investimento, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né, e apesar de que o jogo ia acontecer, né, Jorge, na sexta-feira à noite, às 20 horas, né, que ia acontecer o jogo na sexta-feira, foi transferido para o sábado às 16h30, mas essa mudança não foi de tabela normal, essa mudança foi pedida da Rede Globo, que fez questão de transmitir, inclusive, as quatro maiores emissoras vão transmitir os jogos, né, os da Série B, né, então, para você ver o apelo que tem, então, você sabe que é uma... A Série B, né, apesar de ter muita gente que refuta, né, em relação ao futebol e tudo, a parte técnica, mas eu ainda acho que todo mundo está de olho na Série B, né, a Série B vai ser, aí, muito disputada, tanto prova que as grandes emissoras de televisão estão de olho e vão querer fazer essa grande abertura da Série B, Jorge. É, e é por isso que é extremamente necessário reforçar os elencos, começando na Série B, que a gente está tocando nessa questão, o Paissandu já anunciando alguns nomes e tem que reforçar, e, consequentemente, com a chegada de reforços, teremos dispensas, né, no modo de vocês, de analisar o elenco do Paissandu, as carências, já visando esse início de campeonato brasileiro, depois de tudo que a gente viu aí, das competições e dessa reta decisiva aí com o repaz. Eu tenho acompanhado, eu acompanhei os quatro repaz em lock, né, que é para a gente poder tirar uma conclusão, para a gente ver justamente essas deficiências e as qualidades. Não que os jogadores não tenham qualidade, mas para uma Série B, Jorge, é necessário, principalmente para o Paissandu. isso vem sendo defeito, ou uma deficiência de outros campeonatos, do Campeonato Paraense, da Copa do Brasil, a gente viu isso também na Copa Verde, são as laterais. Remo e Paissandu não têm laterais, aqueles laterais que avançam e chegam, por exemplo... No Paissandu, talvez o Edilson como titular ali na lateral direita, eu acho que ele faz bem o papel. Acho que está no nível interessante. Mas se você for ver, o Jean Dias é um jogador muito interessante também. Só que é aquele jogador que deixa a sua retaguarda desguarnecida todo o tempo. E o Paissandu carece daquele rolante de marcação. Eu até comentei até no último jogo, sinto falta daquele capa-nema velho, que fazia, que eu ria da lateral esquerda para a direita, protegendo. Então, para você, então, a necessidade, principalmente nas laterais, no ataque, no extrema, como você falou, não só o Jean Dias, e uma cabeça de área, aquela pegada. Na pegada, aquele que saiba sair jogando, que tenha velocidade. Eu acho que, assim, você sabe que... Para nós termos volante, tem aquele volante de contenção, e o volante que saiba sair jogando. Então, todo futebol precisa disso, né? Aquele pitbull, e precisa daquele que tem habilidade, sabe sair jogando, que faz a transição rápido. Distribui, né? Distribui, chega rápido no ataque. Então, eu acho que é esse miolo aí do meio de campo, que o Paissandu perdeu para o clube do Remo. A gente viu isso, foi notório. O Remo dominou logo nas ações do primeiro tempo, tanto que teve a chance de fazer os 3x0 que precisava para ser campeão. Pecou nas finalizações, né? Mostrou a fraqueza na linha de ataque ofensiva do Remo. E a gente viu um dos jogadores de destaque, foi o Ronald, que fez aquele gulaço. E ele estava ali na costa, todo tempo, pegando bola ali. Teve grandes... Tanto que as três oportunidades foram por lá pela esquerda, e os dois cruzamentos, um que ele deu para o Ídalo, e outro para o Ribamar, que perdeu, foram por lá pela esquerda. E pela direita não teve jogada. E o detalhe principal, já temos aqui muitas participações, comentários, enfim. A gente está falando de uma competição, a Série B, de abril a novembro. Competição longa. Então, mais do que um time, mais do que reforços, claro, você tem que trazer reforços pontuais. Você tem que ter um elenco qualificado, meu amigo. Exatamente. Para estar sempre ali, pelo menos, lutando na primeira parte da tabela. Se não, para começar a competição, e começar ali décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, brigando ali na zona, não adianta. E se arrastando, né? Se arrastando. E se arrastando. Delicado. Às vezes a gente vê o Remy e o Paissandu, é incrível, né? O Paissandu subiu para a Série B. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu mesmo de momento. Sabe aquele time de momento que vai dar, que ninguém acha que vai dar e de repente dá, e quando você acha que vai dar e que o time está com um elenco bom para chegar e não chega, assim aconteceu com o Paissandu. Mas só que essa sorte não pode estar na Série B agora de novo. Ele teve acesso na Série C, mas tem que se despertar para a Série B totalmente diferente. Os elencos são muito mais qualificados. Você vê aí elencos com 32, 32, 40 atletas e todos são qualificados. E você sabe que a manutenção é muito alta. Principalmente, o Paissandu a gente viu aí, só nesse jogo do Paissandu levou 8 cartões amarelos. Você imagina em uma partida, uma equipe leva 8 cartões amarelos? É? Aí, na próxima, leva cartão amarelo, mais 2, 3 jogadores, e aí, na terceira partida, não pode contar com esses jogadores porque está suspenso. Com dois cartões amarelos, vai ter que cumprir suspensão automática. E aí, como vai suprir? É aí que entra a questão do elenco. Então, no caso, nessa questão aí dos cartões que o Paissandu tomou, no confronto com o Remo, eu acho que, pelo fator de ser clássico, e valendo título, taça, decisão e classificação em fase final de campeonato, isso aí, acho que contribui até um pouco mais para aquele jogo mais intenso, mais no confronto com o adversário para ficar mais suscetível a tomar cartões. Eu acho que, no caso do Paissandu, ele está com o elenco um pouco mais qualificado do que o Clube do Remo. O Paissandu tem algumas peças no time titular que a gente já sabe que são titulares. Então, o que precisa de algumas peças para compor esse time titular para disputar a Série B, porque o grau de dificuldade, o nível do campeonato exige isso, e precisa principalmente de deixar o elenco, digamos assim, mais recheado com boas peças de reposição. Quem seriam os titulares, aqueles jogadores que eu acho... Até você, torcedor, pode mandar perguntar aqui, fazer a sua participação, mande sua mensagem, daqui a pouco nós vamos lê-las, vamos ler as mensagens. Na avaliação de vocês, quais os jogadores com nível para jogar uma Série B no alto rendimento? Eu acho que o Edir Garcia vai ser um jogador que vai ser muito bem aproveitado, pela sua velocidade, pela ousadia que tem. Quem mais? Ed Lee? Eu acho que o Edinho vai ser muito bem aproveitado. O Ed Lee no segundo tempo. É, no segundo tempo. Não, mas eu acho que o Ed, ele é inteligente. Ele vinha colocando ele ali nos 10, 15 minutos do segundo tempo, que é para dar um ritmo de jogo maior, para ver como ele se comportava com a pressão ali do final. Porque ele sabe que, nos últimos 15 minutos de jogo, sempre a pressão aumenta, né? É onde se tem uma evolução maior do time, é o último gás que a gente chama. E aí, para ter esse último gás, é preciso fazer essas 3, 4 substituições no final. O Ed Lee, ele respondeu a isso. Eu acho que gradativamente na Série B, o Ed vai começar a trazer ele, trazer o Edinho, para mais próximo dele entrar ali com 15 minutos do segundo tempo. Aí vai diminuindo o tempo dele, até que ele consiga colocar ele já no intervalo, ali do primeiro para o segundo tempo, para ele já entrar no clima de jogo. Jogadores de Série B, nesse elenco do Paissandu, eu vejo, acho que o Paissandu está bem de goleiros. Goleiro, é o título lá em reserva. É o Diogo e o Matheus Nogueira, acho que são goleiros interessantes. Vai ser uma grande prova também a Série B. O Diogo, Jorge e Fábio, ele já tem uma vasta experiência de Série B, porque ele atuou durante várias temporadas pelo CRB e por outros clubes do Nordeste. Então, historicamente, na Série B sempre tem clube nordestino, sempre tem mais de dois clubes. E eu gosto porque são goleiros seguros. É, exatamente. Passam segurança, né? E também mostraram que são pegadores de pênalti, tanto o Diogo quanto o Matheus. E são goleiros que, hoje, o futebol moderno tem exigido, que saibam jogar com os pés. E sabem jogar, são qualificados. Você viu as jogadas com o Diogo, ali todo o tempo saindo ali atrás, e ele todo o tempo colocando a bola por cima, cobrindo, que é uma jogada perigosa, para quem é um goleiro que não sabe jogar com os pés, mas ele sai ali bem nas laterais, abre bem, pede a chegada dos laterais, sempre chamando também o volante ali para tentar sair jogando. Eles têm essa qualidade. Essa qualidade, então... Nasag, eu vejo para fazer em alto nível, Lucas Maia. Lucas Maia, exatamente. Talvez o Carlão. Pois é, talvez. O Paissandu fez uma boa contratação, que foi um jogador que eu acho que ele vai ser aproveitado nessa Série B, um jogador da base do Fluminense, o zagueiro, o Luan Freitas, vai ter que aproveitar o garoto, porque o campeonato exige isso. E exige do elenco, então, além dele, a contratação do uruguaio, o Quintana. Então, ele chegou mesmo para assumir a posição de titular na defesa do Paissandu. Quintana vem para brigar, para assumir a titularidade. Exatamente. E tem que ser assim, né? Provavelmente a dupla com o Lucas Maia. E esses jogadores, esses jogadores aí, que o parceiro contratou agora, eu acho que o que vai acontecer com ele, Jorge e Palenstra, eu acho que são jogadores que vão ser realmente aproveitados na Série B. O torcedor, ele estava com o pé atrás, porque esses atletas não foram muito aproveitados na Copa Verde, nem no campeonato paraense, né? Mas eu acho que são essenciais para uma Série B, porque são jogadores, querendo ou não, mais qualificados, são jogadores com mais rodagem, e o Paissandu precisa fazer essa contratação de jogadores mais rodados, mais experientes, mesclar ali, porque tem três ou quatro jogadores da base do Paissandu que são importantes, que vão fazer a diferença e vão ser inseridos. Agora, na Série B, vão ser usados. E outra coisa, Fábio, o Hélio dos Anjos, cá para nós, o Hélio dos Anjos tem 200 anos de futebol, ele sabe, no eu dele, claro que ele não vai expor isso, profissional, e também tem várias questões, mas todos nós sabemos que o elenco do Paissandu é limitado para uma Série B. O Hélio é consciente disso. Então, esses jogadores que estão vindo, vêm e têm que ser titulares, meu amigo, para qualificar isso que você falou, né? Para qualificar o elenco, porque se for com esse time, está óbvio, está todo mundo vendo que não tem condição. E se esses jogadores que chegarem estiverem no mesmo nível dos que estão aí... Pois é, mas é aquela coisa que a gente sempre fala no final de campeonato regional. Campeonato regional não é parâmetro para Campeonato Nacional. Você vê uma Série B, uma Série C, uma Série A, todos os times que eles têm um elenco lá que disputam o seu Campeonato Regional para uma Série B, uma Série A, Série C, enfim, uma Libertadores, pré-Libertadores, uma Sul-Americana, Copa do Brasil, o elenco é totalmente diferente. Aí vem uma preocupação também, Jorge, que aconteceu, você viu o que aconteceu na Copa Verde do passado, do ano passado. Quando chegou para disputar, o Pai Sandu está na final da Copa Verde. Vai disputar o Cuiabá ou o Vila Nova, que vão jogar agora, final de semana já jogam, para o primeiro jogo da semifinal, lá deles. E aí, o Pai Sandu vai ter esse elenco, porque vão ser dispensados os jogadores. Agora, até lá, nós vamos ter o final da Copa Verde só lá para o maio. O Pai Sandu vai ter essa dificuldade. Talvez até júnior, porque vai depender... Maio ou júnior, depende do calendário do Cuiabá também. No caso do Cuiabá passar pelo Vila Nova e decidir que o Pai Sandu pode ser júnior. E esse também é uma problemática. Agora, voltando ainda para os jogadores do Pai Sandu com qualificação para a Série B. Do meio para frente, vamos lá. No meio de campo, acho que o Val Soares... Eu acho que o Val Soares também é jogador... É um jogador que tem uma regularidade, ele mantém uma regularidade, ele consegue manter aquele controle no meio de campo. João Vieira, talvez não. João Vieira, Ele é um jogador que já tem uma certa... Rodagem, né? Rodagem, experiência. E tem uma raça também, né? Biel. O Biel, o jovem promissor, é um jogador que pode também ficar alternando, ora no time titular, ora como opção tática no banco de reserva, fazer também o Hélio dos Anjos como ele é técnico bastante esperto, experiente, então ele pode também fazer como ele fez no Campeonato Paraíse e Copa Verde, ficar alternando o Robinho com o Biel. Sim. Para oxigenar mais o Robinho, né? Porque ele já não tem aquela condição. de um joguinho inteiro, então alguns jogos, dependendo do jogo, da condição do Paissandu sendo visitante ou sendo mandante, aí ele pode entrar ou com o Robinho ou ele pode entrar com o Biel. Para você ver essa situação do Robinho, só o detalhe. Robinho, tem que jogar 90 minutos. Justamente. Jogador de futebol, ele não é contratado para jogar, está lá, 45, 60, não. Tem que se preparar para jogar 90 minutos. Isso vale para a comissão do Paissandu, porque o Robinho tem qualidade, tem, e teve durante a carreira, mas eu quero ver o Robinho jogando, não é, começa jogando com a certeza que no intervalo com 10 minutos já vai sair. Essa cobrança da torcida. E numa posição de fundamental importância, foi a cobrança da torcida quando ele substituiu o Biel. O Biel não foi bem na partida e a torcida queria ver o Biel jogando junto com o Robinho, para ver, ou seja, um jogador experiente com o jovem para ver como se comporta, porque é assim, o Biel é um jogador bom, jogador de velocidade, jogador bom, que faz a transição muito bem quando entra pela esquerda, sabe fazer a penetração, no entanto, ele precisa daquela experiência e como eu digo, o Edson dos Anjos é um técnico muito rodado, muito experiente e ele viu esse defeito ou essa deficiência, ali na parte tática pela esquerda do Paissandu, colocou o Biel lá, o Biel não estava respondendo, colocou o Robinho, porque sabia que o Robinho ia responder, porque o Robinho ele faz nessa flutuação ali pela esquerda, ali na meia cancha que a gente chama da esquerda e vai outro lado lá para a direita que ele sabe e tem essa experiência de flutuação. É por isso que veio, o Paissandu trouxe para reforçar, o jogador também que atua ali na meiuca, que pode fazer tanto a função do Robinho quanto a função do Biel, é aquele Christopher, que ele já, recentemente, ele subiu da Série B para a Série A temporada passada atuando pelo Criciúma, que é um jogador que também já atuou na Série B e por outros clubes, então tem uma rodagem também, apesar de ser um jogador jovem, ainda, na faixa dos 20 anos, então tem essa experiência, então vai dar aquela oxigenação e aí é justamente para poder consertar essa problemática do caso do Robinho. Perfeito. E ofensivamente? Ofensivamente, o Nicolas, eu vejo como um jogador de Série B, apesar de ter muitas críticas em cima do centroavante, do Paissandu, de perder muitas oportunidades, mas ele, nessas oportunidades que sempre são criadas, se tiver um meio de campo que seja altamente criativo, que apareça essas oportunidades, essas variadas oportunidades para o Nicolas, com certeza ele vai estar colocando a bola para dentro, apesar de perder alguns lanços. Mas precisa de jogador para atuar junto com ele no ataque, não ficar só em cima do Giandias. Eu vejo dois jogadores assim, com possibilidades de desenvolver uma Série B de bom nível. O Nicolas, claro, e o Giandias. Giandias, exatamente. Os demais eu não consigo enxergar. O Paissandu também fez outra contratação para a posição. O que a gente viu, o Nicolas, ele é aquele jogador que quando ele não está na área, ele está fazendo pivô ali. O que é que falta para o Paissandu? Eu acho que se você jogou salão tipo de sal, você acesse pivô, sabe que o cara faz o pivô, alguém vem de trás para bater. o Paissandu não tem esse jogador que faça essa definição. Ou então ficar mais próximo, o time às vezes fica muito distante. Muito distante. O Nicolas leva a bola, quando ele leva para dentro da área, ele fica cercado de três jogadores. O time está disperso. Fica disperso, porque ele não consegue, ele tem que girar sozinho, ele tem que procurar uma jogada sozinho. E ele não é aquele jogador de fazer jogada individual. Ele é aquele jogador de colocar a bola nos flancos e ir para dentro da área para a cabeça. Se tem uma característica que o Nicolas não tem é de driblador. Isso aí não é característica dele. Ele é definidor, ele é protetor, faz o pivô, cabeceia bem. Aí o que é que ele faz? Ele pega, tanto que ele procura o Edinho, quando entrou, o Edinho entrou bem, na velocidade, ele enfiava a bola para o Edinho e ia para dentro da área para esperar lá para o cabeceio. Tanto que o lance que gerou o gol de pênalti do Paissandu na decisão em cima do Remo, no placar de 1x1, surgiu de uma jogada dessa. Ele ganhou a bola no alto, na intermediária azulina da defesa do Remo e aí acabou municiando o Edinho que entrou em diagonal fazendo facão e acabou sofrendo a penalidade que o Nicolas converteu. E para a gente falar do clube do Remo, vamos só finalizar, estamos com as imagens do Repá, né? Só para fechar aqui o bloco também do Paissandu, já já vamos falar do clube do Remo e toda essa perspectiva para o brasileiro. Lembrando, o Paissandu estreia no sábado, 16h30 na Vila Belmiro, ao jogo Portões Fechados Portões Fechados na Vila. Exatamente. Desculpa, o Santos pegou mais de uma punição, então vão ser cerca de 3 a 5 jogos com Portões Fechados na Vila Belmiro. E está com um ponto daquelas confusões lá. Sim. E na segunda rodada o Paissandu joga no dia 29, uma segunda-feira, 19h, na Curuzu, a estreia do Paissandu contra o Botafogo de Ribeirão, a estreia em casa. Segunda-feira à noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse é o segundo jogo. O terceiro jogo é também em casa. O Paissandu joga contra o Havaí, aí já será na sexta-feira, no dia 3 de maio. Joga na segunda com o Botafogo de Ribeirão e na sexta-feira também 7h da noite. contra o Havaí. E na quarta rodada, só para fechar as quatro primeiras rodadas, Paissandu já vai para Mirassol, interior de São Paulo, enfrentar o Mirassol no domingo, dia 12 de maio. É o domingo das mães, não é? 12 de maio? Sim. Dia das mães, né? às 15h45 em Mirassol, no interior paulista. Ou seja, aliás, eu citei aqui vários paulistas porque a Série B, meu amigo, olha, nós temos oito paulistas. Além do Santos, temos o Novo Horizontino, o Ituano, o Botafogo, o Botafogo de Ribeirão, Ponte Preta, o Guarani, o Mirassol, e o Mirassol. E os times de São Paulo sempre vestido forte. Sim, sempre. Quem vocês, para a gente passar a bola para o Remo agora, quem vocês apostariam? Assim, tudo em tese, são 38 rodadas ao campeonato longo que vem forte para essa disputa da Série B. Além, é claro, dos tradicionais, o Curitiba, que caiu, o América Mineiro, o próprio Goiás, que sempre está na disputa. O esporte do Recife, que sempre vem, sempre é uma força do Nordeste. Bateu na trave ano passado. É, quem mais vocês apostariam? Tem aquela turma ali que sempre está no bolo, intermediário, CRB, talvez o Ceará. Chega entre os 10 ali, sempre. Brusque, né? Brusque, Ceará, sempre chega entre os 10. Havaí. Havaí, às vezes. Havaí está sempre ali, oscilando entre os 10, sempre se classificam. Operário, né? De Ponta Grossa. Sim. O América Mineiro é aquele time que bate e volta, né? Bate e volta. O América Mineiro eu vejo também como cotado, para acesso. É uma das equipes cotadas. Ainda tem a Chape, né? Nós não falamos da Chapecoense, que sempre está aí na disputa, embora numa crise grande. É. E o nosso Amazonas, né? É. Tem o Amazonas. Ainda temos o Amazonas aí, a onça pintada. Fez um grande investimento, né? Aliás, na terceira rodada, o Santos já joga em Manaus contra o Amazonas. A gente nem tocou nas questões de viagens, que isso aí também, durante o campeonato, vai ser muito comentado. Mas agora vamos para o outro lado do Almirante Barroso. Vamos para o clube do Remo. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, vou passar a bola para vocês. Se a gente já está projetando dificuldades, claro que a Série B está bem acima da C, em nível de investimento, de qualificação técnica e tudo mais. Na Série C, meu amigo, o Remo, da mesma forma que a gente falou que o Paissão está contratando, o Remo também contratando. e dessa vez tem que acertar e acertar muito, porque, nesse início, nessas primeiras competições, o Remo errou e muito. Tem muito jogador aí que nem disseram esse é nesse elenco do Remo. E para vocês? Pois é, tem muitos jogadores aí que ficaram marcados negativamente pela torcida azulina, porque chegaram com muita perspectiva, mas só que não conseguiram representar aquele futebol que foi esperado. Não conseguiram dar aquele sangue que a torcida do Remo tanto pede. Sangue e qualidade técnica. E qualidade técnica, exatamente. Nem sangue os caras deram. Será que a turma sabe onde é o Remo? Essa turma que vem de fora, aparece ali. Pois é. Deu uma passada lá para botar um sangue, mano. O caso do Remo, ele é um pouco mais complicado do caso do Paissandu, que apesar do Paissandu disputar um campeonato de nível maior, que o Paissandu Série B, no caso do Remo Série C, apesar de ser um nível menor, mas o caso do Remo é que começou já tendo problemas no decorrer do percurso. Teve que trocar comissão técnica, alguns jogadores deixaram o clube, jogadores que vieram com grande perspectiva, com grande investimento, como por exemplo Camilo. Camilo principalmente. Técnico que chegou a ser bancado, então o Remo teve que recomeçar do zero no decorrer do campeonato. Campeonato paraense rolando, Copa Verde rolando, e no meio disso teve a Copa do Brasil, no meio do balaio. Que vexame, Copa do Brasil. Teve que trocar o pneu do ônibus andando, em movimento, com a chegada do Morínigo. Por isso que, apesar do Remo ter fracassado o campeonato paraense, ao perder o título para o Paissandu, e ter sido eliminado também pelo próprio Paissandu na Copa Verde, antes de chegar na decisão, tem que bancar e dar esse tempo maior para o Morínigo trabalhar, porque ele é um técnico sim de qualidade, o que precisa melhorar a qualidade não é a questão do técnico, a comissão técnica, e sim o elenco. Então tem peças para o time titular que não servem para ser titular e reserva pior ainda. O detalhe principal, né, Palestra, é que quando a gente viu o começo das contratações, o Remo saiu muito na frente do Paissandu. Sim. Porque teve mais tempo. Se projetou um elenco muito mais qualificado do que o do Paissandu. O Remo teve mais tempo para trabalhar isso, porque o Remo não disputou competições até próximo do final do ano. Não, porque se você fosse ver no papel, no papel, a equipe do Remo, jogadores rodados, jogadores com muita rodagem, muita experiência, inclusive com acessos, então tudo isso dava uma esperança muito grande para o torcedor do Clube do Remo. O Clube do Remo apostou nessas contratações e acreditou. Só que quando ele foi e colocou em prática nos primeiros jogos, se viu as deficiências técnicas dos atletas, apesar de que taticamente ele era bem armado, mas tecnicamente não respondia. Não adianta você ter um time taticamente bem armado, com todas as suas peças compostas ali e na hora do esquema tático não funcionar. Tanto que o técnico tentava fazer milagre, mas não conseguia como você disse, com um elenco complicado. E vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos com o Paissandu agora com o Clube do Remo. Começando ali no gol. O Remo está bem servido? Não. Eu acho que o Marcelo Rangel é um goleiro próprio para disputar a Série C. Ele começou meio inseguro durante o trabalho do Ricardo Catalá. Teve algumas falhas, alguns jogos ruins, mas aí com a entrada do Mourinho ele melhorou isso. Ele melhorou tanto na questão do gol, trabalhou melhor psicologicamente o Marcelo Rangel e ele foi melhorando. Acabou sendo um dos atletas em destaque, jogadores em destaque do Clube do Remo, mesmo quando o Clube do Remo não conseguiu resultados positivos. Ele se destacou. E no sistema defensivo, Fábio? O Marcelo Rangel conseguiu melhorar quando a dupla de Zaga se encontrou. Modificou. Modificou a dupla de Zaga, foi que deu segurança para ele. E qual seria essa dupla para uma Série B? Para jogar em alto nível. Olha, eu acho que o... Rapaz, eu acho que é difícil encontrar aí a qualificação. O João Nilson é um jogador promissor, né? Jovem. Sim. Mas eu acho que precisa de um... Aposta é válida, mas para jogar uma Série C precisa reforçar na defesa, precisa contratar um zagueiro de mais qualidade, jogador mesmo próprio para a Série B para atuar como titular na Zaga do Remo. Eu acho que o Remo precisa. E também nas laterais e também... Eu acho que para a Zaga. Alguém se trova nas laterais também, meu amigo? Eu acho que está difícil essas laterais porque deixam muito a desejar. São laterais que fazem muita falta. E você sabe que numa Série C, laterais que fazem muita falta perto da grande área, na entrada da grande área, é perigo. Vai sempre sofrer perigo aquelas bolas cruzadas, aquelas chegadas perigosas. É um Deus nos acuda. Vamos para o meio de campo. Até agora, tem pouca gente aprovada aqui no sertame do espia, mano. Para o meio de campo. No meio de campo, o Jadson. Eu sou o Jadson. Para mim, o Jadson. Está no alto nível para jogar a competição. É o motosinho que carrega o time do Remo da intermediária até o ataque. Tem muita garra. Tem muita garra. Marca. Sabe. Sabe. Mas é aquele detalhe. Você não tem, como dizer, um amigo meu, quatro pulmões. Então você tem dois pulmões. Coroá, Pavane, o próprio Matheus Sancho mais à frente. Decepcionando. São jogadores aí que talvez vão culpor o elenco, mas é o que eu falo também. Eu acho que o Coroá... Para quem prometeu, para quem ficou falando que ia fazer time para subir, meu amigo, está muito longe. Isso vale para o Paysandu também porque falaram. Vale. Que iam fazer time para subir para A. E o Remo fazer time para subir para B. No caso do clube do Remo, tem um fator determinante, rapidamente, Fábio. É que com a saída do papelinho do Fortaleza para o clube do Remo, se imaginou e foi vendida essa imagem para o torcedor azulino de que com a chegada do papelinho, o clube do Remo ia conseguir construir um elenco não no mesmo nível do Fortaleza, mas aproximado. Devido ao conhecimento do papelinho e tudo. Isso ficou muito longe. Mas ficou longe. Ou seja, o Remo ficou devendo para a torcida. Daí, por isso que eu digo a pressão. Essa pressão externa para o Alisson. Lá na frente, olha a pergunta aqui do Gabriel Santos, Fábio Miranda. para a Série B, quem seria a titular para vocês? Ribamar ou Ítalo? Ou ele põe aqui nenhum dos dois? Olha, o Ribamar não tem condições de ser atacante do Remo. Eu já tenho minhas críticas em cima, já explanei. O Ítalo está conseguindo ser pior que o Ribamar. A questão do Ítalo é a condição física. Mas por isso está pior. Pelo menos o Ribamar se movimenta, se apresenta. O Ribamar, perde gol. O Ítalo, muito lento. Só que ele é brigador, o Ribamar. Sabe o que eu acho? Na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião, o Ribamar e o Ítalo vão despontar na Série C. Vão calar a boca de muita gente. Rapaz, repita, por favor, que eu fiquei emocionado. Olha para a câmera e repita. Fecha no fardo aí, Jonathan. Eu fiquei emocionado agora. O Ribamar e o Ítalo vão surpreender na Série C. Rapaz, se ele acerta essa. O Ribamar é um jogador que chega muito e tem times da Série C que não tem uma marcação forte. Isso acontece. Não tem uma marcação forte. O jogador dá uma reviravolta, Fábio. Isso acontece muito no futebol. Eu acredito. Porque acontece? Porque eu vi as atuações dele quando o Paysadu. Ele não é um jogador ruim. Ele perde gol porque ele chega na... E ele é forte. Esse aspecto é forte. Ele é forte. Ele protege, ele chega. Agora a falta para ele é pontaria. E eu tenho certeza que se ele pegar, fazer como o Zico fazia depois do treino, fazer como o Sávio, Romário fazia... O Romário não fazia, mas alguns outros jogadores faziam depois dos treinos e ficavam ali insistentemente treinando definição, treinando... Mas isso era para ele fazer desde a base, né? Era para fazer o fundamento. Mas ainda dá tempo. Eu acho assim. É, ainda dá tempo. Agora, Fábio Miranda apostando. Atenção, torcedor do Leão, né, Fábio? Com certeza. Ítalo e Ribamar. O torcedor, na verdade, ele quer até que isso aconteça. Isso. Embora o que a gente viu aí, meu amigo, eu estou cético. Mas eu acho que assim como o Clube do Leão precisa fazer a contratação para a zaga, para as laterais, para o meio de campo, precisa para o ataque. Precisa de um jogador que seja mais incisivo, que é justamente para atuar ao lado do Ribamar. Porque o Ribamar é meio parecido com o Nicolas nesse quesito de brigar com a defesa adversária. de poder fazer o pivô, de poder abrir a linha de zaga para um outro atacante e filtrar. É isso que está faltando no Clube do Reino, esse jogador, para fazer essa filtração, trabalhar junto com ele. Muito bem. Vou fazer o seguinte. Já, já, eu vou para as mensagens aqui, a participar. Meu amigo Dario está em São Paulo nos acompanhando. Valeu, Dario. Está lá no Guarujá, na Baixada Santista. Valeu, Dario. Um grande abraço. Aliás, vou estar em Santos, transmitido pela Rádio Clube do Pará no próximo sábado. O jogo Dario já está por lá e de lá já vai para Santos. Não é, Dario? Um grande abraço. Obrigado aí pela audiência. Muitas participações. Nosso amigo Joãozinho também. Grande João Nogueira, Jonathan, nosso repórter cinematográfico também da RBA, nos acompanhando. Muitas mensagens aqui. Muito obrigado. A Odileia Santos, o Eder Souza em Barca Arena, audiência fantástica em Barca Arena, a Silvia Campos, que acompanhou também ontem a participação aqui no nosso Espia Destaque com o vereador Emerson Sampaio. Um grande abraço também nos acompanhando. Enfim, nossa enorme audiência. Se inscreve aí. Pega o celular. Pega o celular. Vai lá. Está acompanhando no YouTube? Não está? Se inscreve no canal do Espia. Se inscreve aí, bacana. Tem muito conteúdo. Abre também ali o aplicativo do Instagram. Entra aí no Instagram. Também dá aquele like bacana. Curte as nossas postagens e vem com a gente. E claro, manda sua mensagem também aqui no WhatsApp pela TV aberta no 16.1. Está todo mundo acompanhando. Eu vou para as dicas agora. Todo mundo ligado porque é um momento também especial do Espia. Começando com a Coran na tela da Jonathan. Coran Capacetes e Acessórios. A nossa missão é conscientizar o motociclista a usar os equipamentos de segurança de forma correta para assim assegurar a sua vida. Temos capacetes, luvas, jaquetas, botas, kits de segurança, capas de chuvas e outros equipamentos para a sua segurança. Tudo isso na Coran. Dê diversas marcas com o custo-benefício que cabe no seu bolso. A Coran, você sabe. Alô, Machado! Alô, toda a equipe da Coran. Está certo? Nossa, a Coran aqui na Lomas Coaduque no bairro do Marco. Está certo? E também, alô, Danideu! A Cidade Nova 1 na Três Corações também bombando a Coran. Capacetes e acessórios para você. Também, meu amigo e minha amiga, onde está bombando? Onde está bombando? Anote aí. Está na tela. Ela é Martins, o rei dos brinquedos e também dos presentes. Você encontra as melhores ofertas e os melhores brinquedos do momento. Está na tela. E também, para a data toda especial que está chegando, é o Dia das Mães. Dia das Mamães, a loja bombando, como sempre. Você vai encontrar uma grande variedade de presentes e lembranças para a mulher mais importante da sua vida. Sempre com a melhor oferta no varejo inatacado. Compre pelo Zap do Martins. 984560841. Está na tela. É fácil. A loja bombando no comércio. Ou então, além do Zap, o 984560841. Vai lá na nossa unidade da Manoel Barata e também na 13 de maio. O Martins Variedades é o rei dos brinquedos e também o rei dos presentes. E agora vamos ao recado também à nossa audiência. Alô, Barca Arena. Prefeitura Municipal de Barca Arena é a gestão, o trabalho que une o nosso povo à entrega de mais uma escola padrão da gestão Renato Ogawa e da vice Cristina Vilaça. Mais um evento top em investimento da educação barcaarenense. Vamos acompanhar. Aqui está a entrega de um trabalho sério, comprometido e uma promessa feita e realizada. É a certeza de que a gente está dando condições de trabalho para os nossos servidores e qualidade de estrutura para todos os nossos alunos. É uma escola magnífica, com muitos espaços pedagógicos. É muito bacana o que o Barca Arena está fazendo aqui pela educação. Achei ela muito linda, gostei de tudo daqui. Muito linda. Achei que ficou muito bonita, maior, melhor do que antes. Um investimento na educação, um investimento na mudança da qualidade do ensino e também no futuro do nosso povo, da nossa gente. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui em Barca Arena e muito feliz de ter participado desse momento. É muito honroso para o Estado ver uma administração que prioriza a educação e essa escola é uma das mais bonitas que eu já tive oportunidade de inaugurar. E hoje, feliz em poder estar contribuindo para que essa nova geração tenha esses espaços, tenha essas oportunidades. Muito feliz mesmo e uma gratidão enorme à população de Barca Arena que me dá essa oportunidade de poder realizar junto com tantos parceiros de trabalho obras como essa. Maravilha! Está aí, parabéns ao investimento na educação padrão de qualidade na gestão da Prefeitura Municipal de Belém. O trabalho que vive o nosso povo na gestão do prefeito Renato Ogawa em Barca Arena. Prefeitura Municipal de Barca Arena. Já, já tem mais para você. Prefeitura Municipal de Barca Arena o trabalho que une o nosso povo na gestão do prefeito Renato Ogawa e da vice Cristina Vilaça. Tem mais um recado para você não parar. É dica maravilhosa. RT Veículos para você comprar o seu veículo agora. Que tal realizar? Está na tela, hein? O sonho do carro novo. Na RT Veículos você encontra toda a ajuda que precisa para tornar o seu sonho uma realidade. Carros novos e seminovos de todas as marcas e com as melhores condições que você irá encontrar. entradas a partir de 5 mil reais. Aprovação entrega imediata. Mais de 100 veículos à pronta entrega. Carros com qualidade e procedência é top. A loja também está bombando. Todos os parceiros do Espia realmente aqui a gente fica extremamente feliz com todo esse êxito, com todo esse sucesso. Também está vendendo muito, hein? Por isso é amanhã o local e a data para você adquirir o seu veículo. RT Veículos não tem erro. Bairro do Telégrafo Senador Lemos bem em frente aos Correios. Passou na Senador Lemos em frente aos Correios você vê a loja maravilhosa da RT. É 98024-5844 telefone o zap manda a sua mensagem 98024-5844 RT Veículos para você adquirir o seu veículo. Olha nesta terça-feira já manda mensagem na quarta-feira vai lá toda a equipe para você ter o seu veículo na hora. Valeu? Dica da RT Veículos para você e também Alô Belém do Pará tem um recado também investimentos altíssimos o trabalho acontecendo em relação principalmente a questão do lixo na capital paraense veja o VT Prefeitura Municipal de Belém é isso superando dificuldades e transformando realidades vamos acompanhar. A Prefeitura de Belém comunica o início das operações do novo sistema de limpeza da cidade mais de 3 anos de trabalho e várias frentes para dar ao município um sistema moderno e a altura das necessidades da população todos sabemos como é difícil romper com o passado e mudar para melhor as boas novas chegam na sua porta novos caminhões equipamentos profissionais e tecnologias é nesta segunda Belém Prefeitura melhorando a realidade de verdade maravilha é isso Prefeitura Municipal de Belém o trabalho não para transformando realidades superando dificuldades e transformando realidades bom já caminhando aqui para a segunda parte do programa grande abraço pela enorme audiência vem aqui Alexandre deixa eu chamar nosso amigo Alexandre porque nós temos os prêmios aqui para você vem aqui Alexandre por favor meu amigo NK seja bem vindo salve aí para o Fábio Miranda para o Palestrine Tonicar ofertando para você está certo um alinhamento um balanceamento para você que está mandando sua mensagem Alexandre um abraço meu amigo um abraço meu amigo Jorge Andros boa noite a toda galera que está assistindo aqui o Espia TV um abraço aqui nosso comentarista nosso amigo Jorge Andros a toda produção aí nós em nome da Tonicar estamos sorteando alinhamento e balanceamento aqui para você que quer manter seu veículo em dia e nós estamos aqui para oferecer isso para o torcedor do Remo torcedor do Paissandu não importa estamos aqui para oferecer para você que está assistindo o Espia TV coração do Alexandre é azul lindo é bicolor como é que é pode ser com o de Maltino também exatamente num momento é meio triste falar mas eu sou remista meu coração é azul marinho meu coração mas o que você está esperando aí para esse campeonato você está acompanhando a nossa resenha aqui você quer acrescentar mais algum detalhe tem que melhorar e muito meu amigo o que você acha? com certeza com certeza como eu vinha comentando aqui com nossos amigos que a gente sempre tem aquele papo da bola e eu pego e falo assim olha o que está faltando para os times paraenses são jogadores paraenses que sabem o peso do repá que sabem o peso da camisa remista o peso da camisa do Paissandu e dão raça pelo time então é isso que está faltando só que infelizmente a gente tem tem jogadores que são alto nível mas para futebol de outros estados que não é daqui do Pará é totalmente diferente beleza Alexandre obrigado meu amigo um abraço nosso amigo Tony é remista também? é remista de coração queria mandar também um abraço aqui para o meu amigo Matheus Camargo que é lá da Camargo de Barbieri que ele é Santista doente ele vai estar torcendo pelo Santos agora na primeira rodada e um abraço aí um abraço para toda a galera abraço para o meu pai Tony, minha mãe minha avó Glória, meu irmão toda a galera um abraço pessoal da Espia TV pode mandar mensagem para cá agradecer toda a galera aí certo? pode mandar mensagem para o Espia TV que vão sortear um alinhamento e balanceamento em nome da Tony K Auto Center valeu meu amigo grande Alexandre obrigado pela participação além do alinhamento do balanceamento vou já para as mensagens aqui temos a cesta básica do Baratão tá certo? temos também tem o kit aqui do laboratório São Lucas farmácia de manipulação São Lucas um abraço ao doutor Mauro toda a equipe e temos também o kit meu amigo Jambi Soamaro ofertando o kit aqui com bolsa aquela sacola de boleiro você que é boleiro também palestrino coloca a chuteira coloca o meião de várias equipes tem a sandália aí do Flamengo do Botafogo valeu Jamison grande abraço obrigado aí pela participação tá certo? bom muitas mensagens aqui bombando um grande abraço a todos que estão participando na opinião de vocês o Paysandu vai ter condições de caral Santos em alto nível o Jefferson valeu Jefferson de Santa Isabel do Pará valeu Jefferson já é uma grande é prova de fogo né? logo de cara eu acho é só pra já antecipar essa prova de fogo a prova de fogo do Paysandu foi contra o Juventude exato ali foi o divisor de águas porque o Paysandu tem este mesmo elenco que vai jogar contra o Santos foi o mesmo elenco só com a mudança de algumas peças algumas peças mas você viu que não tem grande mudança a dupla de zague é a mesma e também tem a questão que não sabemos se essas peças novas que chegaram ou que estão chegando se já vão atuar de fato diante do Santos podem atuar já a partir da segunda terceira rodada né? então você mencionou bem o Juventude eu até mencionei comentei no programa passado que quando o Paysandu foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil foi um choque de realidade né? e como você mencionou o divisor de águas é justamente esse divisor de águas é o choque de realidade de campeonato de qualificação de adversário então se com o Juventude já foi muito difícil o Paysandu teve muita dificuldade mostrou ditidamente a realidade do elenco que o Paysandu tem e está mostrando a realidade do elenco que o Paysandu está conseguindo montar para a competição então isso aí tudo vai indicar que vai ser ainda mais dificultoso ainda nesse confronto com o Santos eu acho que a maior dificuldade do Paysandu pode você prestar atenção que são as descidas pelas laterais para procurar o Nicolas dentro da área o Nicolas ele está sempre muito bem embarcado porque sabem da eficiência dele que é o cabeceio que por cima ele é muito perigoso ele fez esse papel muito bem no Goiás fez muitos gols e os adversários já estão acostumados já sabem os zagueiros já sabem que se deixar o Nicolas só ou se deixar ele entre dois zagueiros para que ele tenha impulso e chegue ele vai chegar mais rápido na frente dos zagueiros vamos lá gostei da previsão do Fábio Miranda será o pai Fábio Miranda de Oxóssi desse aqui olha Ezequiel Silva rapaz está todo mundo comentando aqui Fábio você está apostando Ribamar e Ítalo vão dar reviravolta aí na Série C vão dar reviravolta na Série C e detalhe E se isso acontecer vai calar a boca inclusive a Minha porque eu não consigo enxergar os dois fazendo uma Série C nessa atuada como eles estão jogando só se além de eles tiverem uma performance muito acima o próprio time porque o atacante é o que mais depende do coletivo o que eu acredito porque eu estou apostando nesses dois atletas que vão revezar eles não vão jogar eles vão revezar ora o Ítalo entra outra hora o Ribamar mas eu aposto na reformulação do elenco chegando dois ou três atletas aqueles atletas de ligação que realmente liguem o ataque mas não é uma ligação como o o Ribamar pegou ali o próprio Ítalo pegaram prensado aquela ligação onde o jogador tem a liberdade de dar aquele drible ou fazer o giro que eu vi o Ribamar mas ele sabe girar sabe bater mas aí falta aquele jogador complementar para ele para deixar uma articulação e deixe ele de cara para que ele possa guardar o Francisco do Tapanan diz aqui estou muito preocupado com o meu pai Sandor principalmente com o sistema defensivo para mim só o Lucas Maia tem condições de jogar em alto nível a série B obrigado pela participação lá do Marizal acho que você tocou nessa questão eu acho que o Wanderson é um bom jogador o Lucas Maia é um bom jogador também o Wanderson é um bom jogador mas é aquele jogador lento ainda aquele jogador que atrasa muita jogada não é isso que o torcedor quer ver diversas vezes a gente viu o próprio técnico gritando com ele o Hélio pedindo para ele sair e sair tanto que nos jogos contra Juventude ele foi quem deixou o jogador em condição legal por conta da sua lentidão o Gilberto o Marcelo de Batista Campos Marcelo Ferreira diz aqui com esse time do Paissandu na série B o Hélio dos Anjos não passa da terceira rodada treinando o time estou muito preocupado se tivermos se conseguirmos um empate já está de bom tamanho com certeza um empate vai ter sabor de vitória certamente não vai ser esse time para a série B pelo menos em relação a ter uma nova cara uma nova atitude uma nova roupagem uma melhor qualificação eu acho que o parceiro contrata logo de cara para essas três rodadas ele traz logo cinco jogadores mas a base vai ser essa não a base é a base ele vai mesclar ele vai mesclar vai trazendo conforme a necessidade agora eu tenho uma crítica muito grande em relação ao futebol que é o seguinte você é um grande profissional jornalista apresentador enfim o nosso Jonathan um ótimo produtor enfim ele tem que estar não tem que estar qualificado para ele assumir aquele posto e começar amanhã trabalhar eu acho que deveria ser assim com o atleta aquele executivo de futebol deveria trazer aquele atleta que está em atividade não aquele atleta que vai se preparar para poder atuar não eu gosto de ver quando o atleta chega de não dá a entrevista dele já estou à disposição do técnico se quiser me colocar amanhã para jogar é esse jogador que eu acho que merece o respeito e merece a oportunidade certo e no caso do Santos que é o adversário do Paysandu logo na estreia da série B o Santos tem alguns dois desfalques significativos no confronto com o Paysandu um no ataque e o outro na defesa o atacante Morelos que foi uma das principais contratações no início da temporada pela equipe Santista ele decepcionou no campeonato estadual apesar do Santos ter chego na decisão com o Palmeiras fez um jogo difícil um jogo duro mas ele decepcionou muito as expectativas da torcida e também a própria diretoria tanto que ele não anda treinando com o time titular ele não está escalado para atuar contra o Paysandu e o outro desfalque é na zaga o Fux também outro zagueiro que foi uma das contratações da equipe do Santos na temporada machucado foi muito utilizado no campeonato paulista foi um dos destaques da equipe do Santista sentiu fisicamente musculatura então ele vai desfalcar também bom quero só registrar aqui temos muitas mensagens já vamos para os sorteios o Gilmar Félix do Tapanã o Duarte o Aurélio também mandando mensagem parabenizando o programa muito obrigado parabéns pela iniciativa sempre trazendo muito conteúdo aí o Espia valeu o Marcelo também do Telégrafo a Eliane Santos tem muitas mensagens aqui obrigado Eliane está com toda a família mandou a selfie aqui Jorge parabéns meu amigo pelo projeto parabéns ao Espia é sucesso de ponta a ponta em todo o estado do Pará o Rodolfo também mandando aqui não mandou o bairro o nosso amigo Joaquim Campos meu amigo sempre está acompanhando olha grande Joaquim hum a fera obrigado Joaquim logo logo vai estar com a gente também no nosso Espia é destaque viu enfim a todos que estão participando um grande abraço parabéns pelo programa no Guajará Mirim no Acará Fábio olha aí a turma acompanhando também o Ezequiel o Luiz muito obrigado Arnaldo João olha o apelido dele o antipático em Marituba mano olha aí a fera muito obrigado vou fazer o sorteio aqui vamos começar com o sorteio é vamos lá com a sexta né sexta né vamos com a sexta aqui hein sexta do Baratão a sexta do Baratão sexta sábado e domingo é um sextaço Marcelo Henrique anota aí Marcelo Henrique deixa eu colocar aqui Marcelo Henrique Marituba valeu Marcelo mandou aqui vamos agora ao kit do laboratório farmácia de manipulação São Lucas deixa eu ver aqui aqui do bairro do Castanheira Ezequiel Noronha toda a família Noronha acompanhando valeu Ezequiel aqui do Castanheira ganhou o kit né vamos agora a o alinhamento alinhamento e balanceamento meu amigo da nossa Tonicar veículos que beleza a nave tá top Fábio tudo tranquilo vai ficar agora vai passar a Tonicar passar lá do Tonicar pra dar uma olhada pra ficar top Luiz Souza valeu Luiz um grande abraço deixa eu ver o bairro não tem o bairro deve ser de Belém né tá aqui a foto Luiz Souza ganhou tá preocupado também com o Pai Sandu aqui valeu Luiz e temos qual é o outro prêmio temos o kit do do biscoito biscoito Marambaia nosso amigo Miguel e toda a turma também Couto e Juba um grande abraço lá na arena pé na areia vamos com o time do espia jogar uma bola vai ser padrão isso o junião no gol ali a fera Jonathan Rocha na zaga Jonathan técnico Edton Baby é o nosso baby treinador Fábio Miranda vai na lateral estilo Pikachu né Fábio Palestrine qual é a posição lá na meiuca na meiuca articulando né eu acho que do jeito que meu joelho tá mano lá na frente só olhando o jogo esperando a resenha esperando a resenha esperando a resenha fazer o pivô que nem o Nicolas problema é o giro é o giro vamos lá Adriele Santos Adriele Santos também a ganhadora do biscoito biscoito Marambaia Adriele tá certo Fábio um grande abraço obrigado fundamentalmente a você temos muitas participações muitas mensagens e estaremos de volta na próxima terça-feira com mais o Espia Esporte valeu Fábio beleza só fazer o registro aqui da seleção da Clep foi votado a seleção da FPF e da TV Cultura também foi votado a seleção da Clep olha eu vou dar aqui rapidinho vai lá olha no gol Saulo Búfalo na lateral Laulito 3 na zaga Babu e Ceci na lateral esquerda Carlos Gaia o nosso Gainha olha só na Meiuca ali na contenção Jorge Anderson Jorge Careca e o Valdão ali Valdo Souza só fera Dinho Menezes Dinho Menezes no meio e no ataque Abner e Guerreirão e a vaga tá na cabeça diária aí né isso é e o treinador Paulo Caciado olha só depois dessa escalação grande abraço valeu Fábio valeu palestra valeu Jorge Anderson valeu a todo mundo que nos espiou até esse horário valeu até a próxima espiada segunda-feira o Espia Destaque vamos estar no Acará também vendendo a balsa o prefeito estará conosco segunda-feira e sempre grandes atrações aqui no Espia Esporte também com tudo das estranhas do futebol paraense sucesso aí pro nosso futebol grande abraço tchau pessoal valeu valeu A Prefeitura de Belém comunica o início das operações do novo sistema de limpeza da cidade mais de três anos de trabalho e várias frentes para dar ao município um sistema moderno e a altura das necessidades da população todos sabemos como é difícil romper com o passado e mudar para melhor as boas novas chegam na sua porta novos caminhões equipamentos profissionais e tecnologias é nesta segunda Belém Prefeitura melhorando a realidade de verdade Transcrição e Legendas Pedro Negri